Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy, e sinceramente, pessoal do Paralives, por favor, para de ler minha mente, porque eles acabaram de postar um vídeo novo aqui, cada vídeo ou cada novidade que tem do Paralives é alguma coisa que eu falo que eu gostaria que tivesse no jogo, ou que eu gostaria de ver em algum jogo de expulsão de vida, então eu tô sinceramente achando que de alguma forma eles tão meio que conseguindo ler meus pensamentos, porque tá bizarro isso já, equipe do Paralives, vamos maneirar aí. Mas enfim, no novo vídeo que eles publicaram, mostra como vai ser o esquema de montar o visual dos parafolks focado nas roupas. Pra quem já viu os vídeos de The Sin que você não posta aqui, eu sempre falo que todo kit, enfim, tudo que é no CAS, eu sempre falo que eu amei esse blusão, mas eu odiei a camisa que tá aí embaixo do blusão, e como seria interessante se a gente pudesse combinar as roupas diferentes entre todos os pacotes e tudo mais, escolhendo as diferentes camadas da roupa do Sin e montando um look completamente diferente. Pois muito que bem, a equipe do Paralives acabou de mostrar que vai ser sim possível fazer isso no Paralives, então a gente vai poder escolher o casaco, a camisa, tudo separado, então vai dar, sério, vai ter muito combinação diferente, muito mais combinações possíveis do que a gente tem no The Sims quando vem o set pronto já, tipo, ah, tu tem que usar obrigatoriamente esse blazer com essa camisa, então vai ter muito mais diversidade de roupas, e vai provavelmente cansar muito menos o jogo também na hora de criar os parafolks. Mas enfim, vamos aqui pro vídeo, a gente vai ver tudo com calma, é um videozinho bem curtinho, mas que mostra como é essa mecânica de, enfim, as diferentes camadas de roupa, eu imagino que isso vai ser aplicado também em acessórios e tudo mais. Eu vou dar o play, depois a gente vai pausando tudo como sempre faz pra gente ver as novidades, ok? Reparem só na coisa gráfica do jogo, o jogo tá ficando cada vez mais bonitinho, só o joelho dela tá bem feio, mas eu espero que os cês murem depois. Mas ó, tá mantendo o vestido mudando só a parte de baixo, tu pode escolher a cor de cada peça de roupa também separado, o que é muito bom, que dá mais versatilidade, mostrando agora pros homens, tem um monte de categoria diferente ali, gente. Ó, mudou a regata, o blusão, e daí fica a parte, ó, dá pra usar até sem camisa, gente, uma jaqueta de cores sem camisa, você baixa assim, ou usando nas roupas. Mas enfim, como eu falei, era um video curtinho, agora vamos só com calma aqui, gente. Então essa, a gente já viu que essa para folk é a Maggie, que a gente já conheceu ela antes. Aqui tem algumas categorias de roupas, ó, tem top, que é a parte de cima, bottom, que é a parte de baixo, não é o que vocês estão pensando. Tem aqui full body outfits, que são aquelas roupas de corpo inteiro, como a gente tem no The Sims, nada novo até agora. Daí tem vestido, terno, lingerie, costumes, que eu acho que são, tipo, fantasias, e aqui tem um botão de testar roupas de corpo inteiro. Não sei muito bem o que esse botão faz, eles não mostram aqui. Daí tem meias e tênis, acessórios de corpo e acessórios de rosto, que deve ser, tipo, chapéu e óculos. Eles estão aqui direto na aba de corpo inteiro, tá aqui a Maggie com o reloginho dela. Eles já foram direto pra um vestido, ó. Tem duas opções aqui. Aqui, esse botãozinho aqui, azul, é onde tu vai escolher um preset de cor já feito. Então vai ter algumas sugestões de cores aí. Lembrando que a gente pode customizar tudo. E ali do lado tem um botão de camadas mesmo, tá vendo? Então acho que tu aperta ali e automaticamente esse conjunto vai ser dissecado, assim, nas diferentes camadas de roupa e daí tu vai poder customizar. Então, por exemplo, clicou ali em camadinha, abriu um menu secundário, que é a blusinha bufante, uma regata, um suéter e um de gola alta, que fica por baixo desse vestidinho jeans de girassol que ela tá usando. Então tu vai poder customizar tudo em separado. E depois disso, pode escolher a cor ainda individual de cada um desses itens, gente. Isso é perfeito porque é uma coisa que eu sempre falo no The Sims Connoitendo, por que eles não fazem assim. Porque eles já modelaram a roupa, a roupa já tá lá. E é muito frustrante, às vezes, tu amar tanto, digamos, uma jaqueta, mas a jaqueta vir com uma camisa de gola V horrorosa por baixo, que tu é obrigado a usar aquela camisa se tu quiser usar essa parte de cima. E com esse esquema de diferentes camadas de roupa que o Paralives tá propondo aqui, acho que faz muito mais sentido, fica muito mais legal, porque tu pode combinar coisas diferentes, e não é tipo, ah, o kit de tricô, às vezes, tem uma coisa que tu pode usar e alguma outra coisa que não seja só de tricô, mas como tu tá linkado com um blusão de tricô por baixo, tu não consegue misturar muito bem as coisas. Tu fica muito preso num tema, e assim tu tem mais liberdade de pegar a parte melhor de cada roupa e combinar com outra. Aqui ele vai mostrar a mesma coisa com o Sebastian, ó, a jaqueta de couro aperta ali no ícone, vai aparecer os diferentes opções que a gente pode colocar ou não, gente, mas, assim, antes, aqui tem o pelo corporal, que a gente já viu que dá pra botar no Paralives, eu só não entendi o que houve com o joelho da Maggie, gente, o joelho dela tá meio feio, mas assim, dá pra ver que a cada vídeo que eles postam, é basicamente assim, o que a gente gostaria de ter no The Sims, eles estão colocando no Paralives. Acho isso ótimo, sinceramente, é sinal que eles estão também lendo o que a comunidade Simmer tá falando, pra tentar pegar esses desejos e colocar no jogo deles, o que eu acho muito bom. Ah, além disso, gente, só um outro detalhe que não sei se vocês repararam, aqui em cima tem mais botões, tá vendo? Isso aqui eu acho que é pra fazer um parafolk novo, esse aqui é de genética, então acho que é pra fazer, eu tipo, irmão, enfim, montar a tua família aqui, esse like e dislike deve ser pra tu selecionar as roupas que tu gosta, ou pode ser as coisas que o parafolk gosta. Como aqui é a parte mais geral do parafolk, eu imagino que talvez aqui seja coisa que o parafolk vai gostar ou não de fazer. Tipo, ah, ele gosta de fazer escalada, então tu vai poder selecionar isso aqui. Aqui tem o log, que eu imagino que seja as tuas últimas movimentações, coisa de música, enfim, a gente tem muita coisa ainda pra vir no Paralives, muita coisa pra gente descobrir, eles estão mostrando aos poucos, o jogo ainda tá sendo feito, tá sendo desenvolvido, várias pessoas falam que já desistiram do Paralives, mas calma, gente, o jogo tá sendo feito, equipe pequena, não vai ser lançado esse ano, sinceramente, acho que nem ano que vem ele vai ser lançado, talvez ano que vem a gente consiga ver alguma coisa de gameplay de fato jogando, ou ter acesso a uma versão muito antecipada do jogo, não sei, mas assim, todo vídeo eu falo a mesma coisa, eu tento controlar a minha empolgação com o Paralives, mas dá pra ver que eles estão fazendo direitinho, assim, as coisas que a gente quer, tudo que eu imagino que seria muito legal ter um jogo no estilo de The Sims, quando vê que tá sendo feito aqui no Paralives, por isso que tá meio difícil de controlar a minha expectativa, porque tem meio que surpreendido com tudo, assim, quase todos os meus desejos estão sendo atendidos, mas claro que ainda tem um longo caminho pela frente, muita coisa pode rolar, mas vou tentar ficar otimista quanto ao projeto, então me digam aí o que vocês acharam, não esqueçam de me seguir lá na Twitch, é twitch.tv.dimas, muito obrigado por terem assistido, e até o próximo vídeo.